Hoje é um dia extremamente importante para a cidade do Porto. É um dia em que nós vamos anunciar os quatro vencedores daquilo que foi o grande prémio do Desafios Porto. Os cidadãos apresentaram os seus problemas, depois a seguir nós fomos perguntar à cidade e aos empreendedores como é que eles se propunham resolver esses problemas. Temos uma resposta massiva por parte dos empreendedores. A Sears Life apresenta sistemas interativos orientados para séniores. Foi desenvolvido um sistema que vai ao encontro das características físicas e psicológicas destas pessoas e que aborda diversas áreas como a estimulação cognitiva, a estimulação para o exercício físico, a parte da comunicação. Corremos única e simplesmente ao toque, ao reconhecimento de movimentos e a um sistema de login simplificado com recurso a um sensor que não conhece os cartões. O desafio que nós nos propusemos resolver foi a criação de um espaço de iluminação para promover o convívio e melhor o conforto na cidade. Nós concorremos com um produto que desenvolvemos, que é uma plataforma de Smart Lighting. É um produto autónomo, inteligente, onde podemos combinar iluminação pública, assim como Wi-Fi, videovigilância, carregamento de dispositivos eletrónicos e por aí fora. Aproveitámos este projeto de transformação de cidades digitais utilizando uma plataforma europeia conhecida, que é o FIWARE, em que nos propomos, de uma boa forma, unir os consumidores e pegar na informação, nos dados de consumo, sejam eles de telecomunicações, de energia, de eletricidade, de água. E a ideia é tratar essa informação e dar-nos inputs de relevo para as várias entidades. O nosso objetivo é fazer com que as câmaras fiquem mais inteligentes. E, neste caso, o objetivo é utilizar as câmaras de videovigilância e de segurança existentes na cidade do Porto para verificar os parques de estacionamento, portanto, se estão ocupados, se estão vazios, estacionamento indivíduo, cargas e descargas, portanto, utilizar o hardware já existente em termos de visualização das ruas para informar, quer a câmara, quer os possíveis utilizadores do estado da via, e nomeadamente os parques de estacionamento. sitio onde se está se estudando e www.end workshop- coincidência, portanto,